The Voice Brasil! Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das sumaças e das sumações É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E tocando em frente Como o velho boiadeiro levando a boiata Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada o sol Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das sumações É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Meu Deus, que surpresa virar, né? Pra mim era uma pessoa totalmente diferente pra você também? Voz grave, né? Que coisa impressionante Como é seu nome, eu acho? Ana Dark E você é da onde? Coatiguá, Paraná Quantos anos? 17 anos Oh, meu Deus, com um fozeirão desse Caraca Obrigada Que graça Uma apresentação que foi muito surpreendente Cada um de nós tinha uma ideia completamente diferente do que realmente você é E acho até que, apesar de ser uma linda música Eu acredito que você poderia ter interpretado uma música menos linear É isso que eu ia falar Uma música que tirasse mais da zona de conforto pra gente conhecer suas extensões Tanto pro grave como pro agudo, porque você tem E como esse é um programa onde a voz precisa passar emoção Onde você precisa se expandir nessa sala aqui Eu senti falta disso Eu sabia que você tinha esse potencial Fiquei ainda mais surpresa pela idade E eu espero que você volte ao The Voice pra cantar de novo Com certeza Obrigada pela oportunidade Foi um prazer te ouvir, viu? Prazer é tudo meu Diz que não precisa